Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje nós estamos no novo hotel em Itu, um hotel que fica a uma hora de São Paulo, da capital, e tem tudo incluso, almoço, café, lanche da tarde, janta, além de tudo, é um golf club e tem quadra de tênis, tem muita coisa aqui. Eu vou mostrando para vocês. Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vem dronear. O novo hotel Itu Golf Resorts é um lugar ideal para suas viagens de turismo ou de negócios em Itu, no interior de São Paulo. A propriedade possui 343 apartamentos modernos e aconchegantes com vista para uma bela área verde. Também é totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida, necessidades especiais e o pessoal da melhor idade. Pessoal, nós vamos conhecer o quarto do novo hotel. Vamos lá, o Flávio vai abrir para nós, o especialista. Ó, o quarto está lacrado. Pode abrir, pode abrir. Ó, fez até barulhinho, hein? Pessoal, vamos começar. Esse quarto é para day user, para quem quer passar o dia. Então, o quarto para quem quer passar o dia tem tudo que o outro também tem, só que ele é um pouco mais simples. Mas, ó, o chuveiro é igual, depois eu vou mostrar para vocês o nosso quarto. O chuveiro é igual, tem os suportes, tem o chuveirinho, o chuveiro é muito bom e o banheiro é bem espaçoso. Não sei se vocês conseguem ver. A Regiane, ela está encostada na parede, parece que ela está... Mas está aparecendo o que? Mas tem que aparecer, tem que ser natural, tem que ser natural. Duas camas de solteiro, então, para quem vai passar o day user, tem duas camas de solteiro, tem caixinha, né? Tem o cofre e o porta-malas, certo? Vamos ver o outro quarto agora. Pessoal, chegamos aqui agora no outro quarto. Não é o quarto que foi utilizado para day user. Agora eu estou filmando com a GoPro, talvez vocês sintam um pouco de diferença de uma câmera para a outra. Vamos iniciar aqui pelo nicho, ó. Tem esse lixo aqui, ó, bem espaçoso. Você pode pendurar as roupas, bastante espaço aqui em cima, bastante espaço embaixo. E bastante espaço mais embaixo ainda. O maleiro, bem espaçoso. O frigobar. O frigobar tem uma observação, ele não vem cheio. Então, se você precisar de água, alguma coisa assim, você precisa ligar, eles vêm de trás. Você tem que estar no quarto, você pega a bebida e abastece. A partir desse momento a bebida é sua, se você não quiser mais, você tem que levar com você. Aqui você tem a televisão de 48 polegadas, mais um banquinho e você tem a mesa de trabalho. Que é a mesa que eu utilizei já para colocar as coisas do drone, os equipamentos de filmagem para carregar, entre outros. O quarto, ele não está arrumado e nem vai ficar. Por quê? Por causa da pandemia, eles estão limitando o acesso de pessoas para dentro dos quartos. E aí, eles só arrumam os quartos a partir da terceira diária. Nós só vamos ficar em dois dias. Portanto, não vai ter arrumação. Então, nem troca de toalha. Se você quiser trocar a toalha, você tem que deixar no ral da escada e aí eles te trazem uma nó. Cama bem espaçosa. São duas camas para formar de casal. E aqui você tem uma cama de solteiro que nós pedimos para a nossa filha de 4 anos. Banheiro bem espaçoso. Você tem o vaso sanitário de um lado e o box do outro. O box tem esse chuveiro que é bem legal. Então, é um quarto novo, bem aconchegante, que eu super recomendo. Achei bem legal. É um quarto simples, mas muito aconchegante. Certo? Vamos conhecer o restante do hotel. Quando falamos de lazer, o hotel possui estrutura para toda a família, em uma ampla área de lazer, com equipe de monitores e atividades para as crianças, jovens e adultos. Área das piscinas, com um parque aquático com tobogã e piscina climatizada. Quatro piscinas diferentes. Duas com brinquedões. Uma bem grandona, que eu vou mostrar aqui para vocês. E tem essa aqui, que é uma piscina mais temática. Tem as cascatas. Essa piscina é mais quente. Bem mais quente, porque as outras estão geladas pra caramba. Essa aqui tá quentinha. Essa aqui dá pra entrar. Quer dizer, dá pra entrar até o terceiro degrau. Brincadeira. Dá pra entrar assim, olha lá. O resort possui o sistema Pet Friendly, onde você pode levar o seu pet. No check-in, o seu pet recebe um kit, que é composto por caminha, brinquedinho, potinhos para água e comida, ração, snacks e fraldinhas higiênicas. Além disso, eles podem passear por uma linda área verde, exceto nas piscinas e nas áreas sociais internas. E uma porcentagem da diária vai para uma ONG, sem fins lucrativos que tem como missão socorrer, abrigar, cuidar e promover a adoção de cachorros que fiquem em tu. Pessoal, nós estamos aqui no hotel e nós resolvemos fazer a clínica de golfe. O campo de golfe fica aproximadamente 2,5 km. Eu vou passar com o drone pra que vocês vejam. Custa R$50,00 por pessoa, até 4 pessoas, e R$40,00 por pessoa, a partir de 5 pessoas. Mais R$20,00 por balde de bolinha. Eu vou mostrar pra vocês o pessoal fazendo treino e aula. Olha que legal. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Vamos lá por essa parte. Só pra ver a diferença da bola. Isso. Olha, infeliz, pode arrumar. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. O que é isso? Nossa! É uma coisa mais grande! Olá! Oh, meu Deus! Pessoal, a alimentação é um destaque aqui pro hotel O jantar possui diversas opções de saladas, carnes Não sei se vocês viram aí, tem um pernil, é uma delícia Ontem teve costela barbecue também muito gostosa E tem sempre uma opção diferente Por exemplo, ontem teve o hambúrguer Hoje eu ainda não vi qualquer opção, mas eu já filmei Vou colocar aqui pra vocês, mas eu quero que vocês vejam, não que vocês ouçam E olha esse som ao vivo, tem som ao vivo toda noite Não só no jantar, como também no almoço No almoço nós tivemos feijoada E além da feijoada teve um samba, foi bem divertido Então eu vejo como um grande destaque do hotel a alimentação Esse pra mim foi um grande diferencial E eu acredito que você, vindo aqui, você vai te agradar muito, com certeza Certo? Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo, hein? Bora lá! Já o café da manhã é feito com muita alegria e diversão Com diversas opções de frutas, pães, frios, doces, entre outros Tudo de ótima qualidade E, além de tudo isso, existe um buffet Kids Com comidas para os pequenos Pessoal, a academia é muito bem equipada Tudo com aparelhos novos, olha que legal E aí, ó, simuladores de estepe Bicicleta ergométrica Equipamento de musculação e as esteiras Tudo novinho Não é uma academia gigantesca, mas eu acho que também nem precisa São sete horas da noite Não tem ninguém O pessoal vem aqui mesmo para curtir Não quer saber de malhar, não As duas noites que passamos As crianças ficaram com a monitoria Até as 21h30 Com direito a shows De fechamento todos os dias Agora, para terminarmos o vídeo E não nos alongarmos muito Vamos ver as quadras Pessoal, olha que legal Você tem ali a área de circo de trapézio Que eu estou mostrando aqui para vocês Você tem a quadra de tênis Vamos lá ver Duas quadras de tênis de saibo Aqui à disposição Se você tiver a bolinha E a raquete Você pode jogar à vontade Eu vou confirmar Mas eu vou deixar na descrição Se precisa alugar equipamento Mas eu acredito que sim Para você poder jogar sem o seu equipamento Provavelmente você tem que alugar E também tem uma quadra de society De futebol Vamos lá ver Olha que quadra legal Vocês viram? Muito legal A grama é muito bacana Bem pisadinha Boa para a prática do futebol Pessoal Hoje ainda vai ter Essa fogueira aqui Acesa Para que a gente possa se esquentar um pouquinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu joinha se você gostou Deixe aqui nos comentários Ou até mesmo compartilhe para alguém Esse vídeo Para algum amigo seu Que gosta de viajar Que gosta de resort Talvez Esse seja A próxima visita dele O próximo passeio dele Ou a próxima viagem Aqui fica em Tu Então fica pertinho de São Paulo Certo? Se inscreve aqui no canal Deixe seu joinha Fiquem com Deus Até a próxima E vem dronear Tchau 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 Tchau